Gente, não tá nada fácil. Eu tô ficando preocupada porque o nosso tempo já extrapolou, a gente se deu conta que tem serviço a dar com pau, muito serviço, coisas que, infelizmente, só o Denis vai conseguir fazer sozinho, algumas coisas, né? É, que eu vou aprender ainda a trabalhar com funilaria. Com quem você tá aprendendo? Vou aprender com o YouTube, né, graças a alguns canais ali, tem o canal do Pabllo da Oficina Garagem, aí eu tô aprendendo bastante dica lá com ele e vou ver se a gente consegue botar em prática. Vai ser um desafio, né, uma experiência nova aí, mas eu tô animado, vamos ver, mas vai ter muito trabalho, galera, que tem muita funilaria pra fazer nessa Kombi aqui. Prazer, funileiro da Shopee. Ih, gente, ó, chegou a máquina, né, a gente foi buscar ontem. É isso aí, ó, a gente comprou uma maquininha, é uma maquininha de solda de MIG sem gás, tá? Quanto pagou? Paguei com frete, deu 700 reais. Qualquer funileiro aí, a gente até chegou a ver lá no interior de São Paulo, conversei com um cara lá que mexe com Kombi, ele falou, ó, funilaria, pintura, menos de 20 mil a gente não ia conseguir. É, se você vai num lugar que restaura mesmo um carro, né, fica caríssimo. E normalmente em alguns lugares assim, a oficina é mais meia boca que a gente fala, né, o pessoal às vezes não dá aquele talento especial, então acaba cobrando mais barato, só que porém não fica bom, né, pessoal? Mas o mais barato é 5, 6 mil também, né, então se pagou 700 na máquina, tamo no lucro, né. E é isso aí, vamos tentar, né, ver se a gente consegue dar um jeitinho aqui, que dure bastante, né, pelo menos, porque se só passar massa, o pessoal não adianta, estoura mesmo, dura muito pouco e vai dar só dor de cabeça de novo, tem que desmontar tudo de novo, então vamos fazer certo já de uma vez. E se a gente resolver vender a Elizabeth um dia, tá tudo registrado como foi feito, né, então não vai ter erro, quem comprar já vai saber. E o que mais que a gente comprou? A gente comprou a máquina, comprou o, cadê? Você tem que abrir. Não, ainda vou mostrar pro pessoal ainda. Ah. Preciso comprar, né, o rolo de arame, que a máquina não vem com rolo de arame de solda. E os equipamentos, tem alguns equipamentos ainda pra chegar aí na internet, né, que não chegou ainda. Máscara de proteção e tudo mais, mas a gente, devagarzinho, acho que essa semana já chega e a gente vai mandar ver. E hoje, vou mostrar pra vocês essa máquina aqui e vou começar a lixar realmente toda a parte de massa que tem aqui, deixar exposta mesmo na lata, pra ver os danos totais, né, pra poder arrancar as ferrugem mesmo. A gente também comprou uma placa, uma folha de metal, né? Isso. Já comprou, achou uma serralheria aqui que vende... Uma chapa 20. É, cortadinha. Que é uma chapa específica pra lataria de carro, né? Ela é 0.9mm, então vou usar essa chapa 20. E dá pra ir comprando aos poucos, né? Se precisar, né? É, então eu achei que era só uma... Você podia comprar ela grandona, mas o cara corta ela fracionada lá e fica o mesmo preço proporcional, então eu peguei um pedacinho e se faltar eu vou lá e pego mais. E quanto foi esse pedaço? Deu 70 reais. Quanto por quanto, hein? Um metro quadrado. Um metro quadrado, 70 reais. Então a gente vai depois também pôr no final da reforma os valores pra vocês de cada coisa, pra vocês verem como compensa, né? Claro, gente. Nem todo mundo tem a disposição, tem a vontade, às vezes o dom de mexer, né? Cada um no seu quadrado. O Denis não tem, mas ele tem habilidade, como eu já falei. Ele já fez o motorhome, né? Eu sou curioso, então... É, ele gosta disso. E assim, a gente vai tentar equilibrar, né? Nessas vendas de palha com a filharia. Provavelmente eu vou ter que trabalhar em dois períodos, né? É, né? A partir da... Talvez no final desse mês de maio, a gente já começa a trabalhar quase todos os dias vendendo palha. Então vou fazer um período aqui trabalhando. Saio pra vender palha, depois no outro período aqui trabalhando. Pra ver se a gente consegue terminar, pessoal. Porque tem muito trabalho. E a funilaria eu acho que é a parte mais difícil, vamos dizer assim. É. E é bom que a noite aqui a iluminação é boa, dependendo, né? Do que for fazer, dá pra trabalhar um pouco a noite. E também as chuvas já estão diminuindo. As chuvas já estão mais pontuais, em horários mais pontuais. Hoje mesmo não choveu ainda. Tem umas nuvens, mas acredito que se chover vai ser pouco. Isso também vai ajudar muito a gente. Porque a gente precisa também ainda pra pintar depois de ter um tempo seco, né? Pois é. Mais seco. E é isso aí. Vou mostrar então pra vocês essa maquininha aqui. Vou abrir junto com vocês aí. A gente vai ver o que que vem nela. Essa nova... O novo brinquedinho dele. É isso aí, pessoal. Vamos abrir lá então essa maquininha. É uma maquininha da Trato, tá? Não tô fazendo propaganda, pessoal. Nem estreia ainda. Não sei. Mas eu ouvi a avaliação na internet. O pessoal usando falou que funcionou. E foi a mais barata que eu encontrei, tá? E ela... Comprei ela com opção... Ela é multifunção. Então dá pra fazer tanto solda a MIG sem gás, como a solda também com eletrodo. Ela vem a opção de você soldar com eletrodo também. Um dos motivos que eu comprei dela também, pessoal. Aí tem essas duas opções, né? Então vamos lá, vamos abrir. Aqui já vem um cabo a garra de negativo. E também a... A garrinha pra colocar eletrodo, ó. Tá vendo? Toda de... De plug, ó. Lá vem uma... Um cinto, uma alça pra colocar nela pra você colocar a tiracola e carregar. Vem uma... Uma escova de aço. Pra você limpar a solda. É bem simplesinho, ó. Com poucas cerdas, tá? Mas... Eu acho que vai ser suficiente. Ah, tem mais uma, ó. Duas escovas. Aí, ó. Aqui, ó. Vem a tocha, né? Da solda milha, ó. A pistola. O cabo não é muito longo, pessoal. Mas como a máquina também é levinha, você consegue levar ela facilmente ainda com você. Então, eu acho que é o suficiente também. Vem uma... Uma máscara de solda, ó. Aquelas... Simples, né? Mas vem também uma máscara de solda. E a máquina propriamente dita lá. Pequenininha, levinha, compacta. Show de bola mesmo. É... 150 amperes, pessoal. Então, como eu disse pra vocês, ela tem a opção de... Você soldar tanto na MIG quanto também no eletrodo. Então, é isso aí. Bora botar ela pra funcionar. Logo, logo aí nos vídeos do canal. Aí vocês vão acompanhando comigo aí. Vão aprender junto comigo a soldar. Ah, vou mostrar agora também pra vocês o... O eletrodo que vai nela, né? O arame que vai nela. Então... É um rolo de arame, deixa eu ver. Ó. Que coloca aqui o rolo de arame, certo? Ela não vem com rolo. Eu já comprei também. Vou mostrar aqui pra vocês. Acabei comprando também pela internet, pessoal. Achei que compensou, tá? Aí eu não tenho trabalho de ficar procurando. Que eu acho que não é todo lugar que tem, né? Ainda mais se o arame de um quilo é específico pra ela. Ela não solda com... Com o arame mais pesado. Tem que ser o rolo carretel de um quilo. E acabei comprando pela internet. Achei que compensou o preço. O valor de uma com frete saia R$ 90,00. Aí acabei comprando três rolos por R$ 110,00. Então... Achei que compensou. Então vou abrir aqui... Vou abrir aqui também pra vocês aí. Olá, pessoal. É da marca WONDER, tá? Também não tô fazendo propaganda. Não conheço, tá? Vamos descobrir junto aí se é boa. Ela vem um quilo, ó. E é um arame de... 0,8 milímetro, tá? A... A espessura dele. Ó. Vem bem embalado, pessoal. Pra não corroer, né? Vamos ver aqui. E aí, pessoal. Show de bola. Já temos praticamente tudo pra começar a soldar. Só estou esperando agora chegar no correio também. Acabei comprando uma máscara eletrônica, tá? Aquela que é profissional. Que ela escurece sozinha conforme você tá fazendo a solda. E aí facilita bastante o trabalho. E é isso. Vamos à obra. E pra fazer, né? A substituição da chapa, pessoal. Comprei essa chapa aqui. Chama chapa número 20. Ela é por número, você compra, né? E essa aqui, ela tem 0,9 milímetros. Então, é dessa que a gente vai utilizar. Acabei comprando 1 metro quadrado, como a gente disse aí. Se faltar, depois eu compro mais, né? Porque ela viria com 1 metro por 2. Aí eu achei que ia ser muita coisa. E como não tem diferença no preço, se comprar menor. Eu acabei comprando uma parte dela só. Aí se faltar, eu vou lá e pego mais. E aí temos, como disse aí, quase tudo. Então, bora começar a lixar agora a Kombi. Que é a parte também chata, né, pessoal? Tem bastante coisa pra fazer. Pra lixar. Então, vamos começar. Eu vou começar lixando já toda essa parte traseira aqui, ó. Que já tá toda detonada ali, ó. Toda emendada. Vou arrancar onde tiver massa que tiver podre. Pessoal, eu vou cortar tudo pra gente substituir. E agora é essa fase que começa, então, de lixa. Então, tem bastante ponto pra gente lixar, como vocês viram. Pra tirar toda essa massa e deixar só na lata. Então, bora lá. Tchau, tchau. 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 Olha aí pessoal, essa parte aqui tá bem podre mesmo, vou ter que cortar toda essa parte aqui e substituir por lata. Essa outra parte aqui ó, não tá tão ruim não, aqui só tem um furinho aqui ó, e aqui tá de boa, tirei toda a tinta, tá na lata. Aqui embaixo também só tem uns furinho, aqui um furo maior, e aqui embaixo já tá um podre maior. Agora aqui ó, também tem que cortar aqui e tirar. Esses furinhos aqui, eu ainda não sei, vou pesquisar, talvez eu acho que é só preencher, cortar um pouquinho maior e preencher com solda, e depois lixar, acho que dá legal. Não precisa arrancar a chapa inteira não, porque tá, não tá podre inteira, entendeu, é só um furinho de nada. Então eu acho que vou tentar fazer isso, se não ficar bom eu corto a chapa e troco. Mas é isso, esse aqui é o primeiro lado, e tá nessa situação aqui. Aquela parte ali tá muito feia. Ali vai dar um trabalho, ali é curvo né, tem que curvar todas as peças, vai dar um trabalhinho. Olha lá, essa parte de trás aqui também tá bem ruim ó. Aqui eu vou tirar essa saia aqui, pra poder lixar bem aqui, pra gente poder cortar e substituir. Tá vendo? Aqui em cima também tem um ponto. A gente vai ter que tratar também. E agora eu vou começar a lixar essa lateral aqui ó. Ali tá bem feio, já dá pra ver. Vamos ver como que tá aqui agora. Aí embaixo também tá bem feio. Vou mostrando pra vocês. Tchau. 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 E aqui pessoal, ó. Só tinha uns furinhos aqui. Mas em compensação tava cheio de massa aqui ó, muita massa. Era pra consertar esses furinhos aqui, encheu de massa aqui ó. Tem muita massa ainda pra lixar aqui Aqui já no paralama já tá bem podre Então esse aqui também tem que cortar Destituir Esse pedacinho aqui E aqui um pouquinho Ali pra trás já tá bom, aqui pra cima tá bom também Acho que não vai ter muita coisa não aqui Agora essa lateral aqui que eu tô preocupado Esse furinho aqui e essa parte de baixo aqui Essa caixa de ar aqui é a que tá pior De fora a fora eu vou ter que Tirar essa peça aqui Fazer uma chapa nova e colocar aqui E eu tô com medo do que vai ter Aqui em cima Eu vejo que tem massa aqui Então eu vou começar a lixar De fora a fora pelo menos essa parte de cima Aqui ó, que tá lá em cima E descobrir o que tem aí pessoal A parte de baixo eu já sei que tá tudo pronto, tem que trocar Agora vamos ver aqui em cima Ó, não sei se vocês conseguem ver ó Olha o tanto de massa Que tem aqui pessoal Olha, é muita massa Pra consertar uns podinhos de nada Encheu essa Kombi de massa Na verdade tava bem podre embaixo né Eu acho que o cara não arrumou Passou massa em tudo E pra igualar a parte de cima Foi sacando massa Então é um serviço bem mal feito pessoal Vamos ver Vou cavucar tudo aqui Pra ver o que eu descubro Se eu tiver podre Eu vou arrancar tudo E olha aí pessoal Aquele trincadinho de massa Que tava aqui ó Tá vendo Olha só Tudo podre por baixo ó Meteu maçona por cima E boa Vou falar pro senhor O cara gastou muita massa aqui Acho que ficou mais caramassa do que a chapa Acho que o cara não tinha máquina de solda Mas em compensação O cara é um bom modelador pessoal Pra mexer com massa Ele modelou certinho aqui ó Tava lisinho ó Se você olha assim nem parece Que tem massa aqui ó Tá bonito Tá bem lixado Modeladinho Só que começou a estourar né Começou a trincar Aí já era Olha lá Tudo podre Esse aqui vai ter que arrancar Toda essa tira aqui ó E substituir E começa a dar aquela dor no coração Começa a bater o desespero já Tem muito trabalho né Quanto mais mexe Mais fede Não adianta É assim mesmo Funilaria é assim mesmo Bom Vamos lá Fui obrigado a colocar uma máscara aqui Porque tá fazendo muita poeira Porque tem muita massa Nossa me surpreendeu viu pessoal Olha só O cara Tem um serviço muito mal feito aqui Agora sobra pro próximo dono né No caso eu Então vamos tentar deixar O melhor possível né Com lata Todo lugar que precisar de lata Pra não ter que colocar tanta massa Assim Nossa É muito ruim Tá louco viu Pelo sobra Pelo sobra Pelo sobra L Hence